E aí 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 e ele usa qual perfume ele psico ele usa qual perfume aí E 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 aí o caiaque oceano e aí e aí e aí e não vou eu vou na boticara só para comprar malbec mano de vez em quando eu passo lá e eu não uso eu uso mesmo mas agora eu tô com o outro mano eu tô com outro perfume cheiroso de maria e não é malbec não se daqui não é malbec não E aí então psico qual perfume você usa psico mentira você usa você usa rolon você coloca desodorante fala que é perfume né psico que perfume é esse que a gente vê aqui 360 pode ser mentiroso psico perfume esse cara e como é que a embalagem dele branca sai daí já tem visão já tinha cadê tu mandou lá parece que meu PC congelou mano e cadê o ele cê manda foto lá do tchau tchau lc você falou que usa Manda a foto lá do Tchumantú Aonde? Aonde que é 3x4, Tchumantú? Porra, vou te mandar Então, compra pra mim, então E manda, que eu vou te mandar o dinheiro Aqui é quem é onde pra cima, fi Ah, feminino é barato mesmo, pô E o masculino, tá quanto? Rapaz Conversa de bêbado do caralho Mano, vou vazar aqui o meu perfume pra vocês Calma aí, deixa eu ver quanto que ele tá aqui O meu é isso daqui, mano Deixa eu vazar o meu perfume aqui Mas eu não gostei muito dele não, mano Caralho Visão, Tchelinho Sai daí Pera aí Cariaca, esse cara Pesquisei, pesquisei Deixa eu te mandar, deixa eu te mandar o meu perfume lá Pesquisei, pesquisei o meu perfume Ai, vou te mandar no Insta lá Pesquisei Pra geral ver Aí, ó Pesquisei Cari Pesquisei 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 o que eu te mandei agora, psico Eu não gostei muito dele não, mano Não, não é não, não é não Não é não Pesquisei, pesquisei Pesquisei o que eu te mandei, louco Qual? Da Ferrari Olha lá o que eu te mandei, cara Pesquisei lá o que eu te mandei, psico Pesquisei o que eu te mandei lá, cara Irmão, pesquisei lá o que eu te mandei, irmão É, cara Ele nem sabe qual é o perfume Ele vai ter Olha lá, cara Olha lá o perfume que eu te mandei, mano Não é não, cara Mandei logo Pesquisei logo Pesquisei, irmão Pesquisei, cara Não é não Pesquisei Olha Pra tu ver, né Olha, cara É, cara É o million, cara Usa É o milho, é o milho ou o lc Mas não, não tô usando ele mais não O meu acabou já Aí é tu Não, tio, é o lc que usa, tia É o que é o lc? Fala de novo Eu vou mandar Eu vou mandar Deixa eu pesquisar outro aqui que eu vou comprar Deixa eu ver aqui quanto que ele tá Oxi Oxi Isso aqui eu não usei não, mano Todo mundo tá falando que é maneiro Eu vou experimentar Oxi Ah, isso aqui mesmo Tá barato 171 Ih, é da Boticara essa merda, mano Só o perfume Usa não Visão, Guga Fala comigo Visão, Goshi Fala o que, lc? Não tem nem volume, lc O que você vai tampar, cara? Então, mano O que você vai tampar aí? Como é que tá essa força, Guga? Manda foto lá Manda foto lá, Alice Não, abri tela aí, pô Pra geral ver a foto Ué, só se não entrar na tela do cara, pô Caralho, tem dor desse daqui? Ué Isso aqui é o tradicional? Toma aí Ih, tem dor de perfume, mano Ah, nem sabia, Dani Vou tradicionar Qual que é isso daqui? Fica aí, Dani, Dani Esse cara é um maluco Fica aí, Dani, Dani Vou precisar de tudo daqui a pouco Vou precisar de tudo pra casar bagulado apostado, doida A Dani, Dani, tá pensando muita besteira, cara Que porra é essa, Dani, Dani? Ah, eu psico aí, ó Ih Caralho, ó É o quê? É vermelha? Caralho Isso aqui é tamole, GT Ah, qual é, cara? Não é possível, mano Assim que é maneiro, pô A pessoa vai tá lá Olha, tá ligado, né? Aquela parada Pô, pegou a visão É isso aí mesmo? Vou te levar ali na esquina pra comer um... Hã? É o quê, rapaz, que tu falou aí? Do nada, depois eu te falo De porra nenhuma Do nada, do nada o cara fala E aí, quando que nós vai na esquina Comer aquele churrasquinho de gato? Caralho, você quer o quarto, é maneiro Te deixei aí, porque sua vontade nunca foi Te deixei aí, porque sua vontade nunca foi ficar Caralho, casca Bora! Tá mutado? Ih, tá mesmo, né? Abrei, né? E o que é que ela falou? Ela falou alguma coisa Depois te conta O bagulho é assim Por isso que eu... Por isso que tá todo mundo falando de boa Daqui a pouco vão reclamar aí do cara chato baiano, psico Para aí Cara, ele falou esse bagulho aí, mano Ela falou esse bagulho aí depois de conta Sei lá, o nem te conta Alguma coisa assim que ela falou Que eu escutei só o nem te conta Tá com 10% de desconto, viado Eu acho que tá Depois de atualização Recarga jogo? Aham 10% de desconto? Tá, só 10 Esse dia tava 20, né, Daniel? Que nós colocou o Dima? Sim Ih, eu nem vi que tava 20 Tava 20 Ah, é que voltou 400 Voltou 400 Eu nem vi Ah, é que voltou mais 400 Dima, não foi? É Caralho, tá nem carregando, cara Você ia cargar jogo velho Deixa eu ver aqui 10% vai voltar o quê? Vai voltar uns 200 Dima Aí daí, Google Aí já é demais também, né Vou fazer só uns 600 filhos só Curioso demais da conta Cadê? Esse menor aí mora aí, Dani? Que você tá trocando a ideia Mais pra frente? Não Tô conversando com minha irmã, cara Ah, mano, você vai fazer as carras, mano Mas não é começar com um homem Eu, hein Você tem que conversar com um homem, Dani? Eu, hein Fica essa maneira de bater vinho Isso ainda é de Deus, não, Fê Que isso, Daniel? Sai daí Tá achando que é igual ao LC? Fica brincando de espadinha? Não é de Deus, não Já falei pra vocês, hein, mano Ai, que bagulho difícil, mano Eita Ô, Dani, o telefone é 5G, Dani Como é que você falou que é 2G? Vou ver se é isso aqui mesmo Não, onde que eu falei isso, Daniel? Tu falou que era 2G Assim que você comprou Nossa, não sei o quê O telefone é 2G Não gostei 5 Você falou Caraca, Dani Você é mentirosa, hein Caraca Eu falei 5 e não tinha o 4G É, não, quando bater as metas Fala pra mim, velho Onde que só tá assim Já é E onde que tá com 10% de desconto, PC? Não, falei depois É atualização, velho E como é que você tá vendo isso aí? Poxa, enquanto vai Colocar os dados da pessoa lá Vou despertar da boca Só quero pegar essa carapina aí, mano Mas não sei o que vai vir Quem gostou desse emoji aí, explosão? Oi, o emoji cansado É bonito, Daniel Ah, para Sabe o que você vai pegar se tá sendo bonito, ó Vou pegar, Daniel Eu posso muito Eu posso Ah, é? Eu posso muito, Daniel Eu esqueci, eu esqueci Eu, eu Nossa Eu super posso Eu esqueci, pô Oi Taca aí, taca aí Meta de novo Cuidemos Acende de novo, Daniel E, caralho Ah, mano Eu acho que eu fiz o valor de errado Ó, coloquei o bagulho do perfume lá, cara Pra você que era meta Caralho Agora que eu vi que tava lá no chat Que isso, cara 29, 31 Rapaz Acho que é assim Marulento ela 11 likes Falta nada Cara, eu não posso entrar no Pinterest não, mano Na moral Não pode entrar o que? No Pinterest No que? No Pinterest, cara Pra que que é Pinterest não? Esse bagulho aí é de que? De... De tudo Não Não Caralho, Daniel Tu não tem vida, mano Que que é porra? Que que é isso aqui? Deixa eu ver Que que é essa porra? É, não é bagulho de imagem, não é? Daniel Bagulho de imagem? Bagulho de o que, cara? Como é? Tem ideia de verão? Porra, essa aqui Interesse Que que é isso, Daniel? Que que é isso? Poxa, vê Tem um monte de coisa Ah, eu fiz errado Grama Ah, não, tá certo Só esse nome aí já vi que é vacilação pura Esse cara, mano É, cara Caralho, Dani Imagina, Dani Você Agora que você tá quebrada Volta o sombra roxo Pô, eu ri pra caralho Caralho, Daniel Daniel Ah, filho Você não sabe o que eu sou capaz De fazer pela coisa que eu quero Caralho, Daniel Uma conta por cem reais Mais tarde Ixi Nananina, não É o que, pra você? Eu não fiz mais Uma conta com Cabelo de fitinha amarelo Cabelo branco Farbinha preta Viada Esse Free Fire Max, mano Tá gostando nada? Oi, Daniel Oi Coloca a meta de novo, por favor Nos fatos Cuidei Vai, psico Coloca ele aí no chat Fechou a sala Não é possível, mano Vou despertar da música Fechou a sala Fechou Agora adeus pra vocês, né? Porque Tá na minha hora Por quê, Dani? Dois horas, Dani? Dois e seis, filho E que hora que você volta? Ah, só Seis Não, que hora que você Saiu pra tirar a hora? Um e seis Quê? Um e seis Ah, um e seis Pô, você falando assim Até parece que você vai Pegar um ônibus Pô, só se abrir a porta Você já tá no trabalho, cara Tá nessa aí, né? Oitocentos por cima, Daniel Pra coletar, ele ganhou Tem quatro? Tô com 384 Mais 800 Tô com 384 E aí E esse PCC Cair sim, hein? Ah, você faz mais Toda hora, velho Pô, só tu manda 10, pai Só tu manda 10, ô, Kent Não joga agora, pai Eu não sei o que vale a pena Pegar essa carapina, viado Eu vou pegar ela, mano Só ver o que vai chegar no evento amanhã Deixa eu ver Tem 14 dias ainda É amanhã É Vamos ver o que vai chegar amanhã Na atualização Vou pegar essa carapina aí, mano Não vou gastar mais de uma, não, viado Tetei amanhã Vai trocar O despertado a música Não é, cara Isso daí é Isso daí é Golpe É golpe Opa, bateu a meta Vambora O despertado a música Não, calma aí, Daniel Calma aí Golpe, não vai, né? Vai, manda lá, então Ô, Daniel Ô, Daniel Oi Oi Uma conta via DM É golpe, viado E quem que é o DM? É um cara famoso Isso que não pode O cara já comprou 5 contas com ele, meu amigo E quer outra? Não Eu vou comprar outra conta Ah, eu já vi mentiroso, Daniel Mas você, fi Eu? Não, a Dani A Dani é a rainha Da mentira Pinóquia Ele é só Eu? Calma, ombro Marulhento Ela quer viver o momento Ô, Dani Ô, Dani Você já tá com o banco As paradas no No telefone aí? Vai ser mais rápido? Quatro horas eu vou ralar Você põe, doido? Já vou Faltar uma pipazinha, né? Quatro horas, PC Agora que a gente vai jogar Nós vai jogar uns apostadinhos Vai suave, vai lá Depois que eu sair, viado Oi? Depois que eu sair, você vai falar, é? Não, é suave Não, vai botar os seis, viado Sai daí, rapaz É de mim, velho Daqui a pouco Daqui a pouco não Sei lá Vou de noite Isso, vai Espeitoral quebra a skin Ô, o Espeitoral é maneirinho, cara Meta Ah, não, deixa O Espeitoral é maneirinho Porque quebra a skin, Dani Não, não Vai, Dani Vou despertar da música Relaxa, homem Vamos aí agora, Dani Espeitoral é maneirinho, eu acho É, Espeitoral é maneirinho, né? Tá barrigo Se tu colocasse, mano Vai? Coloca uma máscara mais, mais melhor Vou despertar Caramba, for reto, mané Colocar uma máscarazinha Você quer saber a face? Ou não, acho que é Google Só que sabe aí, tá maneiro Eu aponto a Google aqui, mano É ruim, Google Mas é sem conta, não sei Com a piquinha, a barbinha Viado, o PC Ninguém já sabe de conta, não, viado O papo é Viado, sabe com o tu, não, viado Nem o Daniel, mano O Daniel tem duas Conta brava, mano Não precisa de conta, não Aí, Alicê, agora? Agora ficou pra ódio O despertado a música Caralho, cara O despertado a música Sai daí, rapaz Ficou porradeiro O despertado a música Te guiará até a vitória Bora, pode soltar essa senha, rapaziada Geral pegou ID já? De cria Visão, Lucas O Daniel O MSI O MSI Joga bem ele Ah, ele vê aí Deu uma balinha, mano Só que afundaram Que ele chama de cara E virou um clipe pra mim também Dei três na cara dele O Daniel Que isso? Olha assim Muita beirinha Estourou a cara dele mesmo Lá em Espirrade Não, dá suave Soltar essa senha já Vambora, rapaziada Aí, depois que tu ficou me telando, Daniel O Meu O bagulho começou a travar, velho Qual é, cara? Qual é o que é esse, mano? Doidira Bora, senha do chato, rapaziada Em três Dois Um Tenha Errei a senha Caralho Caralho Tu ficou de fora mesmo, LC Ih, o LC tá na sala Não tem nada Ó, o emuladorzinho contra Bora, Nathan Bora, rapaziada Já confirma Rei do CH Eu errei a senha, meu irmão Tá com o Zé de Dudu O terceiro entrar na sala Bora, rapaziada Só confirmar, mano Esse NV Ele foi o primeiro Entrar na sala Eu errei a senha, LC Eu botei 24 Quem? NV é emulador Eu também coloquei 24 Nathan É isso Vê, é muito ruim É do iPhone Porque aparece Bora, Akuzed Akuzed e Dudu Não Akuzed e rei do CH Rei do CH tá aí Bora, só falta tudo, Dudu Sacar a próxima meta Já de cria Tá doido pra esse processador Aqui entrar na promoção, mano Ó, brincadeira Fazer ele ter aqui no set Com a tu, viado Deixa eu ficar A melhor pessoa comprar É semanal É o que, psiqui? Um passe Um passe O cara manda Um passe A pessoa O set Reajando Mas melhor O cara comprar O semanal Papo Tá maluco Já viu Tremer Tem não tremer Não, caralho Marulhento Bora, vambora Vambora com o Zé Bora, Dudu Só falta a tua, hein Vai ficar de F Eu nem era pra ter vendido Aquela outra Pronta já Eita Caralho É pra esse zimbãozinho Aqui, mano E sigo minha lixona Não sei nem quem é tu, rapaz Que isso que você circo Desumilde Mano, um minutinho Vou remover esse cara Um minuto vai ter uma vaga Quem é, Daniel? Ah, Dudu confirmou agora Ela confirmou já Du, du Tô de flash, Daniel Duas de fora, né, Daniel? É mesmo? Né, Daniela? Isso é boa Preciso lá, 10 zé Bora, 10 zé Já tava soltando arroz, mano Ih, acho que Daniel caiu de novo Cai não, pai Tô aqui Qual foi? Tá bugando FF11 Ei, meu pinga atrás 500 Acho que é o jogo, viatava a mim Meu tá 9,9 Eu também viatava É o jogo Lá com a internet é muito Meu pinga só fica 15 O meu pinga só fica 15 O meu pinga tá de oufra, Daniel O meu pinga tá de oufra? Tá mesmo, mano Tá casquinha do oufra Ai, Daniela Deu o jogo, Daniela Ai, Daniela Tá com o jogado errado, Daniela Os caras fodeitam, Daniela Tá com o meu pinga, Daniela Caraca O papai que subiu Ai, Daniela Tava com o jogado errado, Daniela É esse rei, ó Pelo amor de Deus, hein, ô, CH Pelo amor de Deus, hein, Guga É o Mano Guga aí É o Mano Guga aí É, tô ligado Vai, Daniela Eu ouvi muito, viado Qual foi? Aquele genio lá Ele falou que ia quebrar, né Caralho, esses caras são maneirinho, né, cara Ué, cara, aí ele falou que ia quebrar aqui, não sei sei lá Eu ficava, a mulher que deu a jogar bem, não foi essa Aí daqui a pouco eu tava escuto tudo assim Tava lavando a louça ainda Tava escuto tudo Ah não, Daniela Tá de sacanagem, ele tá de ferrado, mano Tá de raiado, velho Tá de raiado, mano É, mano É, mano, falou de raiado É, mano É, mano É, mano É, mano É, mano Brincadeira, hein, Nathan 50 Eu vi, eu vi Eu vi Eu vi Eu vi A gente Eu vi Eu vi Tô Tô Ela Ela Cara Ela Essa Mas Tô Tomando boss aqui, é É Dois Comigo Aqui Usando flash Ai o danado o mano para de ficar usando flash aí cara pelo amor de deus mano tira o capacete aí mano o que é isso aqui é o flash o tatu sui ai ah ta caramba que maneiro esse apelido flash cara é para rir eu não sei não é achei maneiro visão pumba olha pumba ai ta sumido tu em pumba para ai para ai eu para abertão para a gente como mil como só na cara vi a gente foi mesmo rapaz rapaz hoje eu tô com a milha é eu tava falando com você a gente capta todo mundo atirando onde o cara tá cara onde o cara passou para lá ele lá vai vai com caraca quem que tá ali da zona aham é esses caras muito ruim mano eu escutei doido 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 ah relaxa 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 ah 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 relaxa, eu to com tiro a formação dos cria 4-4-2 4-4-4, só acaba eu to jogando acho que 90 FPS acho que eu nem buguei o emulador nem buguei FPS tá bugando FPS né Zanadinho eu buguei eu buguei 5 3 capim eita lagado da porra olha 2 azulzinhos na minha tela é azul eu quero pra você olha aquele brazilo aqui escapa nisso eita o gt decapi nisso boa dan eu não gt, eu não danielzinho sim ta estranhando a FPS o gt gt o 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 gt não é o teu nome do rsr lá não caralho o cara tá no relógio 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 ele se todo mundo aqui tem dois tem 12 no relógio tiro já deixei 12 ah ah relax tem três capas nele ele não morre o bando dai é não dá ah é relax relaxa oxi que merda é essa dai é relaxa que jogo é esse daí psico o jogo é tipo é tipo é tipo é 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 ó é é é eu tenho que pegar a visão que o jogo é esse daí eu tô tirando para caralho para o seu pegar ele comentou visão bunda de leite eu tenho que pegar um jogo de magia aí todo boiolado tá correto o joguinho de velocidade é bom jogar supermercado você viado até aqui tem dois aqui tem dois aqui eu acho que eu tô com esse rei aí é o rei dois comigo meu deus cara era o gt né já é só quatro quatro aí o que foi e o cara só estreito probar não pode mais na chate de quanto porque porque vai é horrível eu vou para fora para te levar para o morro também boteco bota aqui fora e aí e aí ó eu tô nem tendo para você que tá falando cara ele tá aí bota para fora não é isso é muito mentiroso viado é mentira eu mostrei em live aqui é o que é que esse cara fica vindo forte é não mate caro mate cara aqui mané Vem, Daniel! Vem, Daniel! Vem! Tentei trancar, né, cara? No gelo. Tentei trancar no gelo, doido. Ah, mano, esse cara tomou duas quilminhas, viado. Tentei trancar aqui pro cara não finalizar. Ele deu um tiro de 18 LC, deu um tiro de 8 e 12. Viado, viado. Tentei trancar, viado. Pensei, tu acha que tinha brecha pra passar ali, Pensei? Não tem como passar ali não, doido. Eu fiz jogo pela brecha. O cara não tinha que finalizar. Não dá pra ver, não, pô. Trava, Daniel. Depois você botou de gelo. Ficou tipo a tela bem perto de um boneco, viado. Por isso que não pode, hein? Vai daí, Dani, Dani. Porra de mineiro. Vai, Daniel, você é do VL, Daniel. Vai conviver com quem? Com quem fica jogando só botando mina? Vai conviver com o Mito? Ai, o Mito é jogar quem tem que... O cara só dá peito, ele é um cabinho, né? Pô, velho. Não sei, emocionado daqui, é. Emocionado. Daniel, dá round, Daniel. Dá round, falei pra dar round, Daniel. Dá round. Muito fácil. Me tirou bala na cara, pô. Então, pô, tu é virgem ainda de sotaque, pô. Tem que colar com os cria mesmo. Ainda, Dani, é nós mesmo. Pô, pega tua visão legal, fi. Se liga, pô. Tô querendo correr dos carijocas, ó. Cara de marola? É a tropa do cartão cronado. Cronado. Tropa dos sete. Aí, já é demais também, né, velho? Tropa dos sete. Deu certo, deu certo. E é só setecentos. Troca em nada, Adrianinho. Ai, a Dani é bem... Fica vendo lá... É, Daniel. As contas com o segundo não vale muito o cara, viagem. Por isso que eu tava com o primeiro, não paguei. Oxe. Paguei nada. Caralho, tá barato, mano. É, o cara deixa você jogar. E é sua. O cara não joga mais. Mó parado pra entrar nessa conta aí. Tá boladão. Olha isso, psico. Olha isso, velho. Tem que confirmar, Daniel. Como assim? É, pra entrar na conta tem que confirmar na conta, velho. Tem que mesmo? Olha aí. Pode tu ver, velho. A mira, velho. Puxando. Calma. Vou colocar a ideia da sala aqui. Depois é só relogar o discórdão. Pra a mira voltar. Tá vendo? No teto? No teto? Quem que é esse cara aí? Olha lá, LCC. Parceria doente, LCC. Tu piloto do celular, velho. Ah, o nível é IGT. O time tava maneirinho, pô. Olha aí. Vai dando. Tá vendo? Não tô ligado quem era. Olha aí. Ó. LCC em um. Olha a mira guardando. Olha a LCC zero, o que é o Guilherme? Ó. LCC zero, mira o psico. Aí é foda. LCC zero, pô. É um doente, velho. Olha isso, velho. Olha agora, olha agora. É, e tu tá imitando eu. Olha a mira guardando. Imitando você. Eu já tirava... Já tirava pô. Faz tempo. Mentira, psico. Mentira. Qual é essa, psico? Qual é essa? Velho, moça, ela esquenta, velho. Agora eu fico gravando tela, velho. Olha isso, velho. Olha isso. Meu celular me iria ficar ruim. Ó. Ó, não é que eu pulei na faixa. Velho, para aí pular. Velho, de dois cabelos. Calma aí, volta aí. Olha isso. Olha isso, como é que ficou. Velho, ah, pra mim eu já tenho passada ali pela esquerda ali pela aquele gelo. Ah, não sei quem é esse menor aí, não. Caralho, bateu a meta de assim. Quer esse doido, não? Pô, tem menor que força muito sotaque. Fica feião, velho. Ó, deitou. Não, Iori. Fica feião os caras forçando sotaque. Dá até vergonha de ser carioca às vezes. Que isso? Três para oito? Caralho, dezesseis. Ele seis, era um mira, vi, ó. Ó, o cara, onde é que tá, velho? Isso aqui? Ah, isso aqui é quatro para sete, filho. Cinco ponto três. Fica com muita menina. É maluco, Elixem. Caralho. Bateu a meta da ninja. Pã, 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 pã. Peguei a visão. Tá vendo uma parada aqui? Não sei dizer. Ah, tá. Ah, entendi. Oi, Daniel. Oi, Daniel. Oi, Daniel. Oi, Daniel. Ele falou isso. Muito graça. O sac mineiro, ué? É só tu tempo, ó. E o quê que tá faltando? Senha? Bora apaiar senha. Toma. Toma. Vai. Toma. Ó o ID aí, meu, para trás. Eu vou tirar o leve pix da tela aí. Da frente do ID. Pega. Ih, nem coloquei o contadão ainda, né? Vou colocar aí agora, psico. Pode? Contador, pai. Não é aquele negócio que você tá acostumado, não. Que isso, rapaz. Ô, louco, bicho. Sei, não. Eu quero testar o que me deu. O que tá faltando? Só tu ir pra lá, pô. Dois minutinhos pra soltar essa senha, rapaziada. Ou der pessoa comentando que pode soltar a senha. Pode, pai. Ah, aí é foda. É porque não tem nada a ver contigo, pô. Mineira. É, eu quero ser. Um, dois, três, quatro, cinco. Só mais cinco e bora pra cima. Eu pensei que tu não pode entrar na sua sala, não, mulher. Viagem, mas se não confirmar, ué. É, se não confirmar, vocês podem voltar. Pode não. Ô, marolento, ela quer viver o momento. Pede pra se vir. Visão, Daniel, da mira. Visão do Welly, hein. Eita, porra. O que é, bote de alface? Pela o que, ano? Contra esquadro? Muta psíquico, muita psíquico. Muta aí, muta aí, psíquico. Pelo amor de Deus, mané. Pra que, ano? Eita, aqui já é bom. Bora, partiu no Game View. Vamos que vamos. Sem agora, ô Vieira. Cê é no chat em três, dois, uno. Ó, se tá carioca, eu tô parada, né? Eu tô parada. Tem problema nenhum. Cara, entrando de boa. Os caras estão entrando de boa no LC, viado. Coré, velho. Cara, joga uma, espera uma, rapaziada. Joga uma, espera uma. Ó o pô, mó ruim. Vambora. Uma vaga. Onde eu, esse dos dois jogou? Prudência é o nome do cara, mano. Bora, só confirmar, rapaziada. Vambora. Bora, Prudência. Prudência, FX, N7. N7 tá aí. Esse FX vai trolar, velho. Esse FX já. Tem cara de trolar, velho. Vem agora pra coisa de personagem. Se tiver com o personagem errado, vou botar pra ralar logo. É, tem que entrar no perfil, mano. O Daniel. Outra pau é de que esses caras, mano. Vambora, rapaziada. Vambora. É, Daniel. Os caras faltariam personagens certos na amostra, mas lá faltar com os personagens errados. É, né? Até que já confirmou. Não entendi. Como já confirmou. Não, sou o Duda. Só falta-se Prudência. A Prudência já foi. Bora, FX. Só falta a tua, FX. Vambora, hein? Tu vai ralar. 2h39, você vai ralar se tu não confirmar, mano. 2h39, você rala. Vambora, FX. Ah, não tem que trocar-se. Ainda tem que trocar-se menor aqui de time. Ele, seu. O velho até lá joga bem. Joga no L.C. O moleque tem a mira, né, L.C. Esse cara. Tem, mano. Eu quero que o papai vai kill, viado. 3.4, mano. É caralho. É pessoa do ruim da porra, mano. Tem que eu sei que eu tô falando. Do Vegeta, viado, lá. Ah, tá muito ruim, mano. E o outro, e o outro, L.C. 4.5. Pior ainda. Um minuto, Daniel. Um minuto pra ele. Ainda? Um minutinho e vai ralar. Segunda senha que vai ter, rapaziada. Segunda senha, né, segredo. Eu vou comer, mano. Vou nem tentar entrar. É. 10 segundos. Pô, não vou esperar se 10 segundos não, mané. Vai te lascar, moleque. Vai ficar de fora. Bora, senha no chat em 3, 2, 1. Eita, psico da mirinha. Eita, Daniel. Você viu, Daniel? Tá zero delay. Nada, hein, homem. Só que eu não tenho que entrar, hein, psico. Viados, L.C. L.C. Os caras de buraco e muito merecem. Fala daí, moleque. É, Daniel. É hora que o cara vem confirmar, Daniel. Vai ficar de fora, fi. Pouco papo. Era ele que tava comentando senha. Eu tô que tava comentando senha, né, homem. Pô, né, rapaz? É o quê? Para, né, Dani, Dani. É, Dani, Dani. Para, Dani, Dani. O AD... Zero delay tá aqui, pai. É, mano. É, cara. Vou ter que dar uma de doido. Vou... Vou trocar meu PC. Vai, L.C. Passar um descrédito do papai. Ia mandar milzão. Caralho! Pô, cara! Toma! Piscico, quem mandou mais dinheiro pro Daniel foi eu, que é agora. Calvário! Pede o Daniel, mas como não pede! Pô, Piscico, eu já tive mais de 500 estalas, meu Deus, cara. Tá aí. Ó o Prudêncio. Ele mesmo. É, do peito, né, entendeu? Porque ele arrancou meu colete aí, velho. Chora não. Ai, calica. Que ele matou os quatro, mãe. O moleque tá com a mira. Chora não, Piscico. Se eu botar a cara pra atirar nele, ele tava assim, ele. Olha, homem. Piscico, se eu rir. Pera, eu nem vi, mas já tá tudo. Qual é, cara? Eles caras são o rei do ar, né? Troca o seguinte, tá na sala, Dani? Obrigado. Ô, Dani, não é zero delay, não, Dani. É muito delay. Cadê o Daniel? A gente tá com a mira assim, hein? O Daniel tá com muita. É mesmo, botar ela pra jogar pros cássicos, ao invés do ano. Cadê o Daniel? É, Daniel, pra puxar de, ó. Colocar o Daniel pra jogar as apostas ali. Botar, botar o Daniel pra jogar, mano. Hein, ô, Daniel? Oi. Ai, tem isso aqui, Daniel. Daniel, mas eu venho, Daniel. Fiz um viadano. Já tem isso. Emerson, revanche. Daqui a pouco. Papo. Papo, Daniel. Quando ela se acostumar no celular. Ela já tá acostumado, né? Toda não vai ficar. Eu já tô acostumado a ganhar, velho. Caralho, mané. Na sala. Os caras jogaram tudo pra ir. Ainda. Eu não fui tão cuidadoso. Oxe, qual foi, Dani? Nas salas que eu entrei, não fui tanto zero delay, não. Hã? Nas salas que eu entrei, não fui muito delay. Ah, quase que eu tô finando é brindade. Não tá escrito no livro, mano. Nas salas que eu entrei, eu não fui muito delay. O que ela tá falando? Já tô entendendo é nada, Dani. Nem eu. Eu tava felizão porque eu ia jogar e você cai lá e me tira. Cara, vocês eram eu, cara. Sério. Eu tava felizão. Vocês eram eu, cara. Sério. Ah, tá, mano. Só tu chegar amanhã aí e pedir senha de novo. Aí você toma outro banho. O que é que você está aqui? Não dá nem uma boa tarde. Não dá nem uma boa tarde. Os caras, os caras, os caras é nada. Tchau. Tchau. Vai não, vai não, tchau. Vai não, vai não, tchau. Vai não, tchau. Vai não, tchau, Dani. Ah, eu morri. Uh. Tem um banho com esse cara, Dani. Tem um banho com ele. Tem um banho com ele, Dani. É quem? Tu. É o cara aqui. Cadê? Você pediu banho com ele, mas ele veio atirando em mim. Tive que arrancar logo os dois dentes da boca dele. Pra ele ver como é o ritmo na favela. Ei, Dani, abri o placar. Vai não, tchau. Vai não, tchau. 900 dpi. Qual é, cara? É, ô Dani, não pode... Você vai deixar o momento bater na tua cara? É, é. Visão, Gusta? Caraca, mano. Gusta toda hora comenta no meu YouTube, mano. Já falei, velho. Comenta no meu. Capa aí, Danão. Crica pra ele. Exato, vai que eu vou te dar um banho cinco minutos nele. Ah, não, Fx. Por favor, mano. Fica aí. Sai não, mano. Vai, tchau. Bom dia, princesa. Lá, caramba. Tá vindo a cerca, Daniel. Tomei botando. Tomei botando. Tomei um. Tomei um. Não, quatro a zero, Dani. Sem choro. Fora o Baird. Fora a resenha que ele ficou falando que bateu na tua cara. Falou que é. Ai, só fazia. Deixa comigo, deixa comigo, Daniel. Dani, se você quiser, eu treino e você x1, né? Vou treino. Vai pro reto, Dani. Olha o Puma, tá humilde, viá. É Daniel aí, tá só. Gustavo. Tirando paradinho, viá. É, louco, Daniel. Tá amassando esses caras, já. Olha que eu tô pinando pra caralho, hein, dueli. Gustavo, sim. Tô mal, tô mal saudade de jogar no Ultra, mané. Porra, hein. O jogo tá travando mais do que a travadeira. E fica travado, travando até outro dia. É a terceira vez de arma desse cara, ué. Como é que o botão não já deu ban? Esse boot também só funciona na hora errada. É quando vem alguém gankando aí, o boot dá ban. Esse fila da puta. Ah, tá, ah, tá, Daniel. Ah. Um round, ela morreu pro garoto. Ah, é mesmo, mané. Então foi... Ela... Foi 3,5 a 0. Não, Dani, que enrolou toda, né? E morreu pro garoto. Foi 3,5 então pro cara. Ele morreu pro gás, cara. Ele morreu pro cara, viado. Que cadeira, mané. Que louco, velho. Tá maluco, Daniel. Calma aí. Já foi. Ele vai matar um cara, viado. Já tá morto, tá tudo. Não fui eu não, fi. Tá com mal ouvido de puxar, viado. Só matei um nesse rato. Ele vai matar um cara. Você que vem, tá roxando. Estourei a cara do menor de 2x, fi. Uh, vai pro capo. Não dá a caixa, não foi, Daniela? Doar no final. Foi, foi, foi. Na caixa. E era aquele ali, galera. Eu ia matar ele. Eu abri e miro, o cara já tava no chão. Meu, os cara dá mole, mano. Em vez de focar em matar meu time depois, tentar matar eu, não. Os cara quer focar em mim. E o time todo morrer no costo. O cara não entende. Dando pé aí, Bicê. Help me! O cara é o cara do cão. O cara é o cara do pumba, fi. O cara comigo, fio. O cara tá descendo ele ainda, mané. Esquerda, esquerda na caixa aí, Pseco. Tá bom, hein? Nossa, a base aí. O cara tá descendo ele ainda. O cara tá descendo ele ainda. O cara tá descendo ele ainda. da batalha seco após o contínuo que eu quero aqui na minha opinião após a direita eu não quero dizer também a terra com não viado tudo foi amassado tá bom ele matou uma vez não foi amassado E aí Daniel a Dani já tá igual aquele cara mano do Tio 9 jogou de jogo de fama e jogou de vários bagulho ai matou com um soco caralho ó o bicho é muito ruim velho tu já viu esse vídeo Daniel é cagado já viu Daniel esse vídeo? do que? vi não vi não do cara do Tio 9 amassando um milhão do cara não não como é que é o vídeo faz de novo tipo assim o Tio 9 amassou ele de novo que é isso cara é viado aí tipo assim nisso que matou no soco ele ó ele não me ganhou pelo seguinte motivo um ele falou que era só tomas era muita soma ai ele falou que era só tomas e me matou do soco o que é que é o cara? o que é que é o cara? o que é que ele falou ai? o que é que é esse cara? não pode ir a Jardim? que quebrar esse cara? eu não sei que o mais de ali ó eu não me pego minha Kiel mano o que é que eu pegou a minha Kiel mano como é que você tirava 21 9? E aí 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 Mas o cara nem o cara nem falou que que é a Dani Já tá dando fora no cara E aí A cara já dá risada do Elgato O rei da fama Caramba Caramba E aí 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 Que cara passa uma bela na loja de queijo Eu vi isso daí cara Celo cuidado Ai Peguei Pelo dentro E aí E aí e aí e aí ai menino salvou eu e 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 prudência prudência e prudência e ele é ele é com o nosso mano hz fx fx aí ó falou que voltou brincadeirinha só não é não é vai sair não né e 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 Eu tô vendo o vídeo, eu não vejo o vídeo. Vê que é agora, mano. É, nós tamo junto, pumba. Tá vendo? Vou ver que o vídeo é agora. Deixa eu pegar isso aí. O que é isso? O que é isso, cara? Botecol. O que é isso, cara? Joga muito, mas ele perdeu a aposta, que ele finalizou duas vezes no soco. É, nós tamo junto, prudente. Eu sou doido desses caras, mano. Porra, é mesmo, Dani? É porque... Olha o Insta lá, olha o Insta lá. Vou mandar mensagem pra tu no Insta. Muito engraçado, mano. Já viu, psique, esse vídeo? Já viu? Aham. Manda mensagem no Insta lá pra mim, ô... Ah, não. Calma, eu entendi. Ai, psique, o que eu te mandei lá no Instagram? Pera, não tem como ver, não, velho. Eu não entendi aí também. Pera. Vou já ver, calma aí. Tá vendo o jogo aqui, tipo, a minha... Tá, moleque, esse já vai dar três horas, mano. Rapaz. É isso aí, minha tela. Vou olhar, não, se não perca a cena. Minha tela não, velho. É câmera. Ô, velho. É muito bom. Jogo de... Doente. Carregadorzinho, né? Aí. Pera, focando não, velho. Só... Eu tô vendo, cara. Aí, ó. Ó, um centavo, beleza. 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 O Biquinho tava jogando esse jogo, cara. Caralho. Velho, mas aquele lá que ele joga, velho, é muito top, velho. Tipo do... Do um PC que monta um PC, que fica ajeitando o PC. Se eu te deixo livre, é porque tinha... Não, eu não vi isso daí, não, velho. Eu vi o outro. Isso daí do mercado também, que tá jogando. Ah, é contigo mesmo, King. Ah, velho. Manda o Pix, Pumba. O Pix já de Pumba, velho. Como falou assim... Vou brotar aí, vou mandar um negócio no LivePix aí. Até hoje. Mas sumiu, filho. É, sumiu, gente. Vou brotar aí pra deixar o LivePix. Olha, me sumiu. Pera aí, eu acho que ele sumiu, foi com dinheiro, velho. Cê é louco. Ficou maneirinho mesmo? Tu postou já, ô... Ô, PH? O quê, Daniel? O vídeo? Oxi. Como assim, eu, o Pixu? Cara, aí... Aí, o Psico não esquece das coisas, não. O Psico, velho. Pixu não, já. Vai, Pixu, que foda a meta, mano. Manda duas vezes, senão vai tomar a boca. Ah, tá. Mano, o Guga... Tá, ficou maneirinho o vídeo, isso aqui, Chiu. Hum, hum, hum. Que choque, velho, mano. Só se vai descrever. Vídeo maneiro o tal do Tefu, mano. Muito brabo que ele postou. Dando só peito, só se for. Não, cara, até óbvio ele, mano. Visão, Guga? Nem mandou no grupo lá, PH? Ah, mandou sim, mané. Nem vi. Mostra... O vídeo. Lá, ele. Deixa eu ver o vídeozinho do PH. É brincadeira, viu? Qual foi? É brincadeira, viu? É brincadeira, viu? No, no, não, não. Não, não. Não, não, não. cara cara dá não mano dá para mostrar live não cara como você não dá para ficar reagindo esse bagulhão e a moça sou minha música o vídeo ficou brabo e aí lc que o ciclo tá falando na live tá com muita mira velho eu nunca vi o ciclo com mira e até o mumu jurando pela mãe viado ele era limpo brincadeira né vai ver um cara desse ter nem mãe cara deixa nada é brincadeira não é isso brincadeira o que cara o cara falando da mãe velho cara são ruim rapaz cara tem nem empanada não mano o cara só quer hype e mais nada aí ele ajuda a mãe mano aí compra a palavra da mãe pô mãe queria ir lá com o júri pela sua morte mano era só para fazer o dot só para ter hype caralho roucou um bole gostosão fio voltar a postar um vídeozinho no insta mano daniel faz bem duas semanas não faz bem dois meses que você fala isso tá foda né mano quer ter que ter dinheiro não eu não tô editando mais o que você é preguiça ouvindo e como assim que aconteceu com a tela doido eu vi mesmo deu uma amassada maneira lá em pé cara você vai mostrar daniel mostra ela agora viado eu arrudiei pela direita né ele tava lá no meio três daniel três caras parando miram pra mim já na direita no meio parando miram pra mim aí pegou eu atirei primeiro em um focou em outro e ele matou ai tá bom mentiroso não quero saber não que isso bicho mentiroso a daniel a daniel vai editar pra você a daniel é duvido daniel ô daniel tem que a clipada é muito pesada pô você edita ou vai editar ou no mobile vai pesar seu telefone cara é muita coisa daniel é bem cinquenta highlights já cinquenta não quinhentos é muita coisa daniel é daniel o interdita por onde pelo telefone mesmo ai na hora fluiu ô daniel você tá falando o que não sei ai então é Ciccio vou mostrar agora Ciccio vou abrir tela aqui abre tela não vou abrir câmera olha ai Ciccio ai ai o cara quer falar alguma coisa velho ai moleque daqui eu mostrei sua cara toda hora Ciccio eu tava amassando sua cara seu ruim meu lado horrível e por que que tu parou bora rapaziada 10 pessoas comentando que pode soltar essa senha olha isso daniel olha isso daniel olha aqui meu eu vou mostrar como o Ciccio mudou é velho achei que era Android é viado viado ele parece que ele joga no numa taubinha de celular viado não joga nada cadê vai lá calma ai calma ai ai ó não nesse não passa 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 aqui não porque eu amassei ele também mas só peito calma viado nem aqui não viado calma porque eu amassei também que é só ai ó pega ai eu morri aqui calma ai calma ai sem fludar rapaziada calma ai daniel calma ai daniel só ta sem daniel calma ai daniel custa de que daniel 2 3 4 5 que foto é essa daniel caraca calma ai calma ai daniel só ta sem daniel só ta sem daniel ta falando já de romba gigante mano calma é mesmo é isso ai mesmo daniel só ta faltando só mais 3 rapaziada comentar que pode soltar essa senha esse ai é tua esse ai é tua daniel ta eu mesmo calma 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 Bora, acendo o chat, eu entro na sala, rapaziada, eu entro na sala, vem aqui na live e confirma o nick, mano. Por que que não? Cara, acendo o chat ou o macro? Não é na voz não, doido. Lembrando que eu jogou, me espera uma, e bora pra cima. Por que que eu vou pra sala? Eu não joguei não, né? Não. Bora. Vem no chat, rapaziada, em 3, 2, 1, ó, vamo que vamo. Minha live tá com delay, velho, acho que eu não vou conseguir, não. Eita porra. Tá com delay. Especi, velho, ó. Isso aqui tá de fora. Oi. O rei tá de fora. Tá de fora mesmo? Bora, rapaziada, uma vaguinha. O rei tá de fora. Marcelo. Bora, rapaziada. Mira a torta tá aí. É, Dani, me dá a vaga aí, né? Que isso, Dani, Dani. Marcelo, sou eu, é isso. Pra eu ir. E esse HS aí? Bora, HS. HS 10%. Cadê tu? O que que tá aí também? Ih, o HS não vai confirmar. Ah, o HS já confirmou, já, mano. O HS, 3 e 12. Agora só falta esse... Esse uni aí. Bora, uni, bora, uni. Aí. Paraíba x. O que é isso, mano? E aí, Daniel, dá a tua vaga, né? Viu na sala, viado. Aí daí. Aí, Lichard, dois emuladores em contra. Vê como é que vai ficar. Peraí, Daniel. O boot, Daniel, tem 2.047 inscritos, viado. O boot? É. Dois emuladores em contra. Fala aí, Daniel, quantos inscritos o boot tem, viado? Vou ver já. Ai, que isso. Mano, tu tá me devendo. Olha aí, Daniel, tu tá me devendo o cara, Daniel. Paga o cara, não é o veado. Fale. Quem é que é famoso, Daniel? O cara tá falando. Bora, bora, bora. Vou jogar um salvo aqui, mano. O que é isso? Caralho, Daniel, eu olhei tua mensagem lá em cima rapidinho. Eu vi outra parada, mano. Eu falei, oxi. Vai jogar, não. Calma, deixa eu criar... Mas eu não sabia que a faculdade pediu suas paradas aí, não, Daniel. Doideira, hein. Ué, tá vendo? Por isso que eu não faço faculdade, mano. Mó preguiça do caralho de fazer suas paradas. Vai, LC. O que, cara? Senta aí, viado. Senta aí, C. Não, essa não. Essa não, essa não. Não, essa sim, viado. Senta aí, sala amarela, viado. Eu tenho, não sei, cara. Ai, calica. Vai, vete. Se for ruim, garoto, eu vou desbagar. Boa, homem. Cara, dá, não. Jogou o fim, né, hs. Vai, vete. Você tem que ter paciência, Daniel. Não tem paciência, não. Tá doida? Fica ruim, viado. Zero paciência que eu tenho, filho. Tá doido. Vai ficar nem... Vai editar, banco de foto, não é comigo, não, filho. Dois vezes dois, tá, psico. Sério? Ah, não. Tecnologia é Mac, pô. Mas sem edição. É maneiro, pô. Madreo pra caralho. Como é, cara? Começou a ligar, não. Só que tem que ter muito foco, tá, Daniel? Caralho. Isso é a mesma coisa, eles são do outro, viado. Tecnologia eu acho maneiro, mas não pra ficar fazendo pra desenhar e editar. Esse é melhor, cara. Esse é melhor. Eles, eu não consegui comprar nada, ele vai dar um negócio de arma. Você não consegui comprar nada, ele vai dar um negócio de arma. Você não consegui comprar nada, ele vai dar um negócio de arma. Cara, ele tá maluco, filho. E agora? Você não consegui comprar nada, não, fator. É a mesma coisa de arma. Eu gosto de arte, tá ligado, Daniel? Porém, eu não sou fã de desenho. Não gosto de desenhar, eu desenhar, tá ligado? Mas desenho dos outros eu acho maneiro. Por que que tu não conseguiu, velho? Porque tu ficou debaixo do negócio de arma, de pegar, né? Então, mano, é só de clicar. O meu também, eu sigo assim, mas só de clicar. Dois pra cá, dois pra cá, time. Tem um no amarelo. O cara avançou, mano. Boa, mano. Não, salva não. Cara, cara tá... Cai, Marcelo. Tá com a verdade tudo errada, mané. Não, mentira, mano. Não salva ninguém, não, Marcelo. Não salva ninguém, não, mano. Eu vou comprar, velho. Eu vou comprar. Ó o Rico, o Rico tá de ofro também, pelo amor de Deus, mano. Conseguiu? Conseguiu mesmo? É só clicar no tipo assim... É... Embaixo um pouquinho. Vai dar atenção pro mula desse ainda, Drenin. Cadê tu, meu? Eu ia pegar a doze, já. Eu posso, eu posso. Ah! Aí é mais fácil, pô. Mas e no papel? E no papel? Eu quero ver passar limpo no papel, filho. Um lápis. Viado, o meu tá bugado aqui, ó. Tem um bagulho de deserto aqui. Ah, não tem barulho. Meu também, o meu tá bugado aqui. Até que eu escuro, cara. É um barulho, mano. Mas não é barulho, mano. Tá lá ruim, velho. Como é que... O cara rodeou o costa, mano. O cara rodeou o costa, nossa. Não tem peito, velho. É quase chorar, velho. Não é possível, irmão. Não, você só dá peito, velho. Não, você só dá peito, velho. É, não sei, você arranca meu colete, velho. É, né? Eu tô gravando tela aqui, tá? Eu tô gravando tela, tá? Eu tô gravando tela, tá? Toma, mano. Caralho, olha o H.S. Porra, H.S., precisa segurar piso de 2, H.S. Segurada de 2. Tô gravando, tá possível, tá assim? Tá certo. Ô, Dani. Cava o... Tá certo, tá certo, Alicinha. É, vamos pegar ele. Eu não, eu vou mostrar pro Daniel, ó. Que ta falando que eu saio daqui. Comei. Zulh, ele está aqui! Zulh, ele está aqui! Pegou outro! Ai, cara, eu ia mostrar. Tá procurando outro agressor. Não, vai entrar ali. Não, vai entrar ali. Não, vai entrar ali. Não, vai entrar ali. Não, vai entrar no agressor. e aí é isso mano e aí 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 o e aí e aí o e aí e aí e aí e aí É Daniel, o cara não pula no aberto não, Daniel, fica pulando na parede, gado. É, deu um jogo pra ganhar, não sei se você joga pra perder, mas aí eu tô na minha também. Gado, você joga a sério, gado, não vem, você joga a sério. Não, não sei sério, só não joga pra perder, gado. Eu só, mas aí quando eu perdi. Eu não, mas falhei alguma coisa. Até porque tu não fez um round, gado. Caralho, aí é foda. De longo, 10. Gado, para de choro, gado. Quem não fez um round? Quem? 400 de ping, gado, mata não, mata não. Aí, Daniel, tá vendo, Daniel, tá vendo? Foi no pé, Daniel, tá vendo? Ai, voltou, né? Gato, a mão já soa a cara, gado, não acaba. Oxi. Caralho, gado. Oxi. É, né? Não para de gravar, não, para de gravar, não. Não, já parei, né, cara? Aí, Daniel, tá vendo, Daniel? O cara me matou, parado. Parado, fora, parado. Vamos fazer um round. Vem, então, faz assim. Olha lá, olha lá, Daniel, olha lá, Daniel. Jogar postadinho já. Ressourcedor está aqui. O que é isso? Me ajuda! Caralho, o Marcelo não pode salvar, mané. Obrigado! Eu não vi, não vi. Eu não vi, não vi. Vai, escargo. Tenho um para tirar. Você vai seca aqui. Eu não vi. Já é. Eu vou tirar, foi muito, muito, muito. O que? Fica me trancando, cara. É, Nani. Eu me tranca. Ah, beleza. nem matou né visão só que essa força boa tarde para nós eu tenho capa no cara e o cara se trancou viado é me tranquei sim você que me trancou lugar mulher eu tranquei isso não é fácil não só não mas de pretende que eu fico fazendo lá rapaziada é uma doze por timi rapaziada uma doze por timi e é uma das eu por timi pelo amor de deus mano mas por que só e aí e aí vai ficar com o campo o 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 que tá disso aí, cara? Então, mano... Não é R$10, não, mulher. É R$10, cara. O que tá disso aí, cara? O que tá disso aí? Não, peraí. Ô, Dani, casa lá, Dani. Viado, Dani, não tem vontade de jogar, velho. Desde a primeira vez que tu tava esperando pra tirar. E correndo, quando tomava um capo. Tô jogando até sem gel, velho. É isso, viado. Ah, não. Ui. Dá só o peito você aí. Dá só o peito. Vai fora, velho. Tá ativo, moleque. Cara, só corre, viado. Ah, não, velho. Cara, só corre, viado. Pelo amor de Deus, porque eles estão escondendo, é doido. É mesmo, rapaz. Chora não, chora não. Ó, retorna aí, velho. Ó, retorna aí, mano. É o elixir. Toma. É só o peito, ligado. Chora não. O que, mano? Sim. Eu não sabia que ele tinha que ir de lado pra tapar, mas eu tava me engolificando assim, eu acho que ele é forçando. Viado, desisto, velho. Esperar pra atirar, velho. Desisto. Eu vou te mandar agora os clipes, Daniel. Eu vou esperar. Tá na loja. Tá na loja. É, pô. É o mesmo nome. Só... Daniel! Daniel! A única diferença do meu nome é do comadeirinho mesmo, Jota. Como tu... Como tu fica, velho? Nos apostados esperando pra atirar. Entendi. Jota, você tem que ir jogar... Ó, falar menos, jogar mais, velho. Tem que aprender isso. É, eu tenho que parar de... Me esperar pra atirar e sair dando uma voz. Olha lá, Daniel. O Insta, Daniel. Da 5... 9 a 5, né? Tava 3 a 0 pra você e me avi... Coloquei mais 5 rounds depois, Daniel. E vocês não ganham mais nenhum. Sumiu o que, Sal? Dois, Daniel. E D da Sala, meu chato, e Daniel? Vai bater a meta já. É esse Manuel, né, Daniel? Aquela Bruna lá? É. É o que você tá de fora. Brincadeira, viu, Manuel? Caralho, cara. Tá com a Daniel de 10 de fora, né, não, Daniel? Quinto? 5. Ó, cadê a Dani, cara? Tá dando saudade. Tá dando simul do nada, Daniel. Falou que vai conversar com a mãe dela. Um bagulho. Porra, não é possível. Bagulho doido. É, Daniel, quer ir na poxadinha, não é? Ah, já achei aqui, já, cara. Falta o Dani casar. O cara já casou, já. Pessoal, ele é casado. Oxi. Visão, cara. Pô, a Dani é foda, mané. Calma aí. A Dani é foda. Joga... Mara sorte, ela aí. Mara sorte, ela aí. Lá aí. Visão, Fros. Deus é mais É mesmo, Riquelme? Aham O que foi? Rapaziada, a live vai cair Live vai cair rapidinho, Trapinho Tô voltando já Aham Ainda? É isso aí mesmo Ah, louca, tô na pochada pra ficar sem carro Sai fora Bora Desfaltam vocês, rapaziada Vem aqui, velho, desfaltam vocês É o Psico, você tá falando, falando e tá mutado aqui, Psico Isso é muito ruim, velho, tá maluco? Bora pra você, bora pra você Online já Online, metendo Tá um anúncio Online sim, viado Bora lc, bora lc Casca de bala Lc, o piorzinho Cê só joga sem carro, Frost Casca de bala Dá pra jogar não, querido Agora, pai Deixa eu ver, deixa eu ver Eu deixei o aparelho desse dia Acho que foi ontem Falou o que? Vem lc, vem lc, vem lc Na onde? Ai Falou o cê, cê tá na madeira, lc Ô, Daniel, tu viu o McClip, velho, ele não é na vaga? Deixa eu ver aqui, eu vou ver aqui agora Vê, vê Viado, tipo assim, o pior, velho, é se ele tivesse morrido, viado Ele é pior ainda, eu morri, velho Ele me matar de boa, mano Mas, pô Feuoso Pensei que é analógico pra caralho mesmo, mano Apanhou, né? Tem que ficar calado aqui, filhão Isso aí, homem Viado, dame, deixou nós forte É pra apanhar ficar calado É pra apanhar ficar calado, né? É pra dar a explicação em grupo Ela tá congelada, caralho, mano correto Viado, cheio de vontade de mijar, viado Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro Um tiro, um tiro, um tiro Um tiro pra sua esquerda Caralhinho, que ele tá orgulhoso, eu acabei de sair, viado Olha que passou, um tiro, um tiro Boa pro seu Derrubei Tem meio, meio Meio você Meio você Meio você Meio você Meio você Agora só vai ficar de boa Fiquei, fiquei, fiquei Fiquei, 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 fiquei mesmo Fiquei no contenesto mesmo Quero jogar no YouTube Você avisa No da frente ou no de trás? No da frente, no da frente, ó Jogo, Daniel Tá ouvindo? Tô ouvindo? Tô ouvindo? Tô ouvindo, pai, relaxe Tô ouvindo, pai, relaxe Isso não vai atirar daí não, hein, psico Você quebra o gelo do meio, eu vou falar pra tu Não, tô falando assim Do meu jogo, acho que foi um do meu jogo Ah, voltei Voltei Tem um direito, tem um direito Os dois dois pra cá, dois pra cá, dois pra cá, de lá, de lá, de lá, de lá Eu não sei no caixa do bike Ah, mano, 8.5, caralho, que o 8.5 num cara aqui de fora Morre pela barra Morre pela barra Ah, só peito Amassou, psico Moldando Vem Essa esforra pra que sou o caralho, viado, do nada É não, é moldando aí, Daniel Que cara, eu já tô entendendo de dano Que cara, eu tô entendendo de dano Chegou as três kills, fio Amassou, amassou Que cara, eu tô entendendo de um pato, ele Cara, o Daniel arrumou o coco dele, viado, só viu o capa dele saindo Deixei ele um tiro, hein, velho Dois pra cá Rato, manda aí, viado Pera aí, viado Pera aí, viado Quebra, quebra, quebra Deitei aqui Boa, o outro tá aqui, ó Salva o meu kill Tá aí, cara Viado, meu jogo com o meu jogo tá uma merda, viado Tá tomando o que eu tenho que logar Ui, dou na caixa, dou na caixa, dou na caixa aí Costa pra você, costa Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Ele vai jogar pra salvar-se, pai, ele vai jogar pra salvar-se Ah, deitou, deitou, deitou aqui, deitou Que nem a frente Joga pro Gopon, joga pro Gopon, joga pro Gopon, joga pro Gopon, joga pro Gopon ele Joga pro Gopon, joga pro Gopon, joga pro Gopon ele Ai, é foda Vem, 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 psico Eu vou pra direita Os caras vão dar volta, rapaziada Os caras vão dar volta Fogar pra direita, psico Nesse, cara Tá no caminhão, já, blá No gelo, no gelo, encostar no gelo já, ali, cê, da esquerda Encostar no gelo Que pariu Tem um caminhão lá, cê viu, né, lc? Aham Tem gelo, psico Tem nada Tem gelo, alicer Não Pera, não, fica aqui em meio também Mano, cê Encosta, encosta na Encosta nessa plastinha aí Tem que achar Aí, ó Tem que achar nesse cara do caminhão, mano Ah, direita, tem um cara direita, mano Ah, direita, viado, já, viado O caminhão desceu Que bom não, viado Tá no cu, viado Vou fechar outro emulador aqui, ó É apostadinha, apostadinha Deixar outro emulador aqui, que tá me quebrando Se eu tivesse jogado, eles ficaram lá ganhado, velho Que isso, ô cêzinho Mano, o psico tava do meu lado aqui Foi lá pro cutigo, lc Do nada, mané Não dá beca assim não, psico O lc tava lá suave, viado Já veio pra não jogar pra direita Ô, cê, Daniel Eu tava no meio, viado Pode voltar lá e vai pra você ver Você tava do meu lado, cara Eu tava do meu lado, cara Eu tava do meu razão, eu cheio pra vocês Vou ver pra onde ele sentava, viado Eu rojo o gelo sozinho, velho Deixa eu rojo o gelo pra mim, psico Eu vou direita naqueles dixos, Daniel Tem alguém esquerda? Tem, tem direito Tem esquerda, esquerda Tem esquerda, esquerda Tem alguém direita Tem ninguém direita, é esquerda não Tem ninguém direita, não Não gelo, não gelo aí Tem que ter um Marquei Marquei Tô na vida, eu tô com ele Tô na vida, eu tô com ele Tem, fã Tem, fã Regra de 4x4, ou só Deixa o outro emulador aqui pra ela quebrar na apostadinha Esse é só apostado Tem, fã 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 O jogo tá travando pra caralho Vamos parar, parar de discutir Vamos parar de discutir Só jogar apostado no menino Não tô discutindo não, mano Pô de Deus, velho É velho, tô maior paz Já deu, tô maior paz Me estressa não Estressa não Estressa não, estressa não, caralho Estressa não Estressa não Um direito, um direito Defesa D itsens Fins Era o E aí, coisa Tira Até se Fim Entreguei Dens Gou Direito Direito Tô adgunto Dens Uikan o show vai chamar 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 na esquerda do celeiro aí o cara já não vinha na lenda mandei ter um de ter um jogou para mim jogou para mim daniel do celeiro aí os de madeira os de madeira os de madeira aqui já rapiado caraca para a direita jogou para ele jogou para ele do meu pé menos aí menos aí abre mira pc abre mira eu to ouvindo com o cara o que você ta velho o cara ta na costa sua como você ta no avião ele se ta no avião com o cara eu não sei ah ta 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 xiii o cara bate aqui o 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 eu coloquei a capinha ao contrário tô tudo torto aqui mano essa proeza minas é? que ela é? aham pede minas ela boiajada nini quantos anos? 13? ah não sei acho que 14 não 15 15 ela tem 15 15? aham aham o ph o ph que tá nessa conta né? aham vamos ver se tu tá com sorte ô o o se o moleque aceitar apostado aqui tu vai jogar mano se tu desligar a cal tu nunca mais joga apostado mano nunca mais viado o ph não era nem pra nem falar nada relaxa relaxa o moleque maldito o 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